O mês de outubro teve saldo positivo na criação de empregos. Foram mais de 132 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. O salário médio real de admissão ficou em cerca de R$ 2 mil. Em outubro, o setor que mais contratou foi o de serviços. Em seguida, vem comércio e indústria. Já construção civil e agropecuária registraram redução no número de postos formais. Já entre os estados, as maiores gerações de emprego foram em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No acumulado do ano, o saldo chegou a mais de 2 milhões e 100 mil novos empregos, com saldo positivo nos cinco setores da economia e em todos os estados. O crescimento da economia em todo o território nacional e praticamente em todas as atividades econômicas. Significa crescimento com sustentabilidade. A carteira de trabalho garante direitos como férias, décimo terceiro, aviso prévio, seguro desemprego e o depósito do FGTS. De olho nesses benefícios, o João Victor comemora a contratação neste restaurante em Brasília. Desde outubro, ele está formalizado, com carteira assinada e com todos os benefícios que ela traz. Trabalhar com a carteira assinada é muito importante. Por quê? Porque tem várias demandas, né? A gente tem vários benefícios conforme o tempo. Que pessoas que não trabalham com carteira assinada não vai ter, entendeu? Como no final lá a gente conseguir também, a gente se aposentar e tal. Que pessoas que não trabalham com a carteira assinada não vai ter.